Música Fala galera, beleza? Aqui é o Hudson, todos bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje estamos aqui com o Cabeça de Xicara, mais conhecido como Fiote de Ratos E vamos lá né cara Eu queria compartilhar a minha dor com vocês antes de eu ir pra gameplay aqui e começar a jogar Eu gravei simplesmente 40 minutos de vídeo à toa porque eu esqueci de começar a gravar o meu rosto Eu sei que o vídeo ia ser melhor sem minha cara, mas enfim, eu gostei do jogo Se fosse um jogo ruim, eu não voltaria atrás e voltaria a gravar não velho, na moral Porque ficar 40 minutos gravando à toa num calor desse que tá fazendo aqui é complicado cara Mas vamos lá, eu já sei que aqui a gente entra em uma espécie de né E eu já queria falar que eu comprei um item na loja também É uma bosta, tá uma bosta essa gameplay Por que que você tá nesse canal velho? Não é sério, o Games Edu fez um vídeo disso daqui também, vai assistir ele velho Não, sai daqui, esse vídeo tá uma porra Oi, já tomei na boca já, já tomei na beça do carinha Vamos, vamos, vai, vai, dá um tirinho aí Só tô gravando de novo porque eu curti muito esse jogo velho Como esse Japão nem veio, eu tô manjando bastante Só vamos que vamos Nossa senhora, aproveita que você tá em atividade Uh, uh, uh Burro Quando a pessoa fuma, o crack Não é muito burro né mano, não é uma espécie de burro que A humanidade não consegue compreender o qual eu sou burro Ó, meu reflexo, vocês viram? Não vi É padrãozão tomar hit aqui né cara Essa parte aqui é impossível né mano Nossa senhora Atira Eu passei por tudo isso Por todas essas dificuldades Pra morrer numa parte que eu só tinha que saltar de um lado pro outro Mano, olha o tanto de vagina que vem nessa parte velho Só bora que bora Bora Jailson Seu nome é Jailson agora e dane-se Olha o Jailson como ele vai Ele vai gritando ainda ó Opa 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 De novo velho Você deve tá se perguntando por que que eu tô de boné agora né E algumas pessoas já sabem o motivo Exatamente Nada Vamos sair dessa fase aqui Vamos procurar outra merda Tá, nessa parte aqui eu já manjo um pouco Manja muito né Depois eu vou pesquisar no Youtube E sou sua única pessoa que tem uma dificuldade absurda de jogar esse jogo aqui Olha só mano Olha Animal Ô pica-pau Fala pra Deus ver velho Você tem que esperar só um pouquinho só Que aí dá certo cara Tô com o boné da sorte velho Não tem como dar errado Aí você fala o que que aconteceu Uds Pra você dar o nome de ser boné de boné da sorte Exatamente nada Porque se não tá acontecendo nada Isso é um sinal de sorte Porque se tiver acontecendo alguma coisa comigo Vai ser provavelmente uma coisa ruim Dá reter, dá reter Não, não Filhote de rato Filhote de rato Nossa, olha o tanto de joaninha que vem aqui nessa parte Nossa senhora rapaz É muito difícil cara Olha como ela vem mano Que filho da puta Ai meu Deus Nossa, como que eu consegui escapar disso velho Nossa velho Highlights Cuphead montei Não pica-pau Sai pica-pau Aí chegamos Eu tenho que ver se outra pessoa tá passando por essa dificuldade que eu tô passando velho Boomerang de novo Tá apelando danado Olha lá Tá apelando desgraçado Olha lá A bicha tá atacada Que louco Só um negócio que eu tô percebendo cara A maioria do povo que tá gravando isso Tá gravando pelo Xbox One Eu tô pelo PC Eu tô pelo teclado velho É um sofrimento mano Pra eu jogar no mínimo decentemente Eu tinha que ter um joystick aqui velho Mas eu não tenho Por que você não tem woods Porque eu não tenho Tá, eu vou ter um minigame na plantação velho É sério isso? Não vamos questionar nada né velho Nossa, é o boss que o Games Edu tava jogando contra? Aí É sério? O que tá dançando um samba velho? Cara, eu tô ficando com medo desse jogo Nossa, tem como atirar deitado Tem como fazer muita coisa E eu não tô fazendo nada velho Estamos indo bem Estamos indo bem Não perdemos nenhuma vida até agora Agora ela vai atirar os negócios A gente só atira aqui ó Piu, 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 piu Deita e atira Deita e atira Ah não Por que que eu pulei bem na hora cara? Ah, sobe, 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 sobe Dá pra ficar aqui no alto Dá pra ficar aqui Matamos todos aqui Agora deita aqui Atira Agora ela vai vir aqui por baixo Eu pulo pra cima Já tô viciado já rapaz Nossa Colado comigo velho Nossa, tá bem tranquilo na parte que eu tô aqui velho Nossa, que que é isso agora velho? Vai cair já Oh, um bumerangue velho Nossa, agora que ela solta os poderes especiais velho Oh my deus Eu falei oh my deus cara Eu mereço morrer mesmo É como eu falei galera Sem controle é difícil pra... Galera, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Pra não ter um infarto Eu espero que vocês tenham gostado Apesar de eu só ter me ferrado nesse jogo Não conseguir passar uma fase Eu curti muito o jogo Eu juro pra vocês que vou comprar um controle USB E vou voltar a trazer esse jogo pro canal Só que já viciado Passando fases E dando mais entretenimento Porque esse é meu objetivo Entretenimento Peço pra você que gostou do vídeo Se inscrever aí no canal E deixar o seu like Que isso me ajuda bastante E até o próximo vídeo galera O outro saindo Valeu Fui Espero que tenha gravado dessa vez